Ruídos do tempo que vem, eu te ouço nos meus sonhos. Seu gosto se isola nas desventuras do presente. Coração pulsa, emana o sangue que corre no corpo. Penso no sangue. Aqui neste agora, seguem ainda as coordenadas das caravelas. O sangue que jorra é o mesmo de outrora, no mesmo solo, pelas mesmas mãos. Meus pés tocam o chão, sentem a terra que conta da guerra, diz que está sendo morta e que a razão da morte tem cor branca. A floresta queima propositalmente, e isso não é recente, é desde a invasão. Mas eles todos cairão, os que perpetuam os tempos passados. O caminho de fuligem não obstrui nossos passos. Ele só evidencia os seus rastros. Estamos caminhando. E se asse caminho a caminhar. Andamos com a digna rábia dos ventos da memória. E aí E aí E aí